Bom dia! Um ótimo dia pra você que começou a segunda-feira com o pé direito, um ótimo dia pra você que começou a segunda-feira com sorriso e principalmente um ótimo dia pra você que não quer que a segunda-feira passe logo ou não está torcendo pra não ter segunda-feira na semana. Porque quando a gente torce pra segunda-feira acabar logo, é porque a gente está querendo que a vida passe mais rápido. E alguém aí está querendo que a vida passe mais rápido? Não! Ninguém quer que a vida passe mais rápido. Estou te ouvindo, Guindi? Estou te ouvindo alto e claro. Você quer dizer alguma coisa? Ah, sim! Olha, gente, um grande beijo pra você. Olha, um ótimo dia pra você que está aí do outro lado. Vamos para os destaques, Ingrid? E aí, eu tenho cinco minutos, eu faço o quê? Vamos falar dos destaques? Que a partir de hoje começa de novo o horário eleitoral gratuito. Nós estamos no horário de verão lá em Brasília, né? Que é quem manda no horário eleitoral gratuito. Nós vamos entrar 11 horas com intervalo de 20 minutos do horário eleitoral. E enquanto isso, a gente vai trazer pra você os destaques do programa de hoje. Pra você já ficar preparado no que vai encontrar depois desse horário político no horário eleitoral gratuito. Vamos lá? Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer depois do intervalo. Imprudência no trânsito. Quatro pessoas morrem e outras 12 ficam feridas em um acidente na M-010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. Entre os mortos, minha gente, um bebê de dois meses. Imprudência, negligência, tudo que você puder imaginar do motorista que estava levando cerca de 16 pessoas num carro que não cabia. Tudo isso é destaque no programa da comunidade. A gente também vai trazer pra você que está aí do outro lado. Tráfico de entorpecentes em Maués. 28 mil mudas de maconha, aproximadamente 1 milhão de reais, são apreendidas na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. É destaque do interior que a gente traz pra você e destaque também em Parintins. Em vez do pessoal ficar plantando cheiro verde de chicória, está plantando isso aí, né? Vamos pra Parintins também. Polícia procura homem que espancou duas adolescentes no fim de semana. Pessoal não tem respeito. Parintins está trazendo, infelizmente, aí uma série de destaques de polícia por causa dessa situação aí que todo mundo está trazendo. A gente também vai trazer informações do Capichoso. Tadeu de Souza não está trazendo nada do garantido. Eu quero só ver, hein, Tadeu de Souza? Vamos trazer também atualizações aí do Capichoso. Você que está acompanhando já essa preparação, equipe pronta pro Boi em 2017. A gente vai trazer pra você aí também como é que é essa festa de 103 anos do Boi Capichoso. A destaque a gente traz do nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer a denúncia da comunidade que vem lá do conjunto Castanheiras, zona leste da cidade. Quatro meses. Há quatro meses que alunos da Escola Municipal Raimundo Nonato Gomes estudam no calor. E, gente, condicionador de ar, ar condicionado não é luxo. É necessidade. Nós estamos vivendo um momento na cidade de Manaus, nós estamos vivendo um momento na nossa capital, no nosso estado do Amazonas, de extremo calor. Calor que tira a qualidade de vida e tira a saúde das pessoas. É destaque hoje no programa da comunidade que essas crianças não têm condições de estudar com esse calor impiedoso que nós estamos passando nesse mês de outubro. Um calor que já vem aí se arrastando. Não tem prazo ainda pra acabar. Acho que talvez aí início de novembro deve estar refrescando um pouquinho a nossa terra. Mas está um calor desesperador e a gente vai trazer esse destaque da comunidade pra você que está acompanhando o programa da comunidade. Tem também a sua participação 991537959 no nosso WhatsApp, com as suas fotos, com os seus beijos, com os seus recados. Nós temos também o nosso agora premiado, onde você participa pelo telefone 33073951, 33073952. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo, para a propaganda eleitoral gratuita, mas volta já já. São 20 minutos. Fica ligado com a gente, que daqui a pouquinho a gente está voltando com todas essas notícias, para você que está aí do outro lado, com todas essas informações, para você que já deu aqui um apanhado para o que você vai ver hoje no nosso programa da comunidade. Fica ligado com a gente e a gente se liga com você. Daqui a pouquinho, daqui a 20 minutinhos, a gente volta. Não sai daí não, hein? A gente vai, mas volta já já. YEEEHOO!